Seu rio anda tão escasso Se atirando para qualquer lado Já não sei mais o que faço Meu coração anda aos pedaços E sabendo bem o que fazer Só me resta por em prática o amor E o pouco que restou de nós São tantos capos e aos pedaços Tenho de recolher Tenho de recolher Juntar os pedaços de meu coração O que restou de meu coração Você tem andado meio aflita Carente e egoísta Se não quer abrir os olhos Ilusões vão roubar sua vida De fantasia Não viva esta vida De fantasias Não viva esta vida Usando e se deixando usar Inconsequência perigosa Sua alma irá sofrer Desta nuvem você vai descapar Começar a tempestade Vai chover e vai chover Chovem 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 Chovem